Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, avisando que hoje é terça-feira, não teve atualização, mas como sempre Sempre chega alguma coisa, tem alguma novidade, alguma coisa assim E hoje voltou então a plataforma de amortecimento O item pode ser encontrado em todos os modos de jogo, a não ser nem modos competitivos Então se você joga uma do Arena, campeonatos, o item não estará disponível Eu particularmente gosto desse item, só que ter voltado hoje não fez o menor sentido A gente está no meio aqui do evento de Halloween Todo mundo estava na expectativa de voltar item de Halloween E isso acabou não acontecendo, inclusive já quero falar também dos aviões Que eu tinha comentado ontem, que eles estavam planejados para voltar hoje E realmente estavam, a gente pode ver na tela que duas missões da semana 6 envolviam os aviões E as missões acabaram sendo substituídas de última hora Então a Epic Games acabou mudando de ideia Não trouxe os aviões de volta, pelo jeito eles vão voltar só depois do evento Isso pra mim não é um problema, tá ligado? Deixar um pouco aí pros aviões voltarem Mas o que me chateou hoje é que voltou a plataforma de amortecimento Que também não tem nada a ver com Halloween E os outros itens de Halloween que não apareceram, não voltaram Por exemplo, a vassoura de bruxa é inexplicável não ter voltado É um item bem divertido, bem cônico aí do Halloween também Inclusive a foice, muita gente estava falando que foi lançada ano passado, se eu não me engano O pessoal até que sentiu falta dela E eu também quero falar aqui do lançador de onda de choque Pra quem não sabe, tinha sido vazado uma versão de abóbora do item Todo mundo estava esperando que ia ser lançada agora no Halloween Afinal temos bazuca de abóbora Todos os itens que envolvem abóbora são lançados no Halloween E essa arma também acabou não sendo lançada Então basicamente não teve nenhum item, tirando o item mítico Que chegou como novidade no evento de Halloween desse ano Eu tinha comentado semana passada, no início do evento Que a gameplay não estava tão ruim assim Realmente eu não achei ruim A questão do item mítico eu achei interessante, tá ligado? Um poder ali diferenciado e tudo mais Só que faltou muita coisa, tá ligado? Epic Games não trouxe alguns itens icônicos aí de Halloween de volta Que poderia trazer, não lançou também o lançador de abóbora Seria bem legal se isso tivesse acontecido Não aconteceu, tá ligado? A questão de modo de jogo, né? O modo óleo impetuoso é um modo legal Eu sei que muita gente gosta Mas nem se compara, né? Por exemplo, aquele modo que teve no evento de 2020 Se eu não me engano do Midas Que a gente virava fantasma, tá ligado? Então de fato não tem como defender muito o evento de Halloween desse ano E não tem mais como esperar a volta desses itens que eu acabei de falar Vassoura de Bruxa, Foice Não vão voltar até o final do evento, né? Porque se era pra voltar, era pra ter voltado hoje, né? Que é a metade do evento Então acredito que isso não vai mais acontecer A única coisa que eu achei até interessante no evento desse ano Foi de fato a questão do mapa Que eu acho que a Epic Games acertou ali, né? Colocou alguns chefes interessantes Tem alguns locais ali, né? Espalhados, né? O principal local, claro Tem os zumbis e tudo mais Achei o mapa daorinha, né? Mas o resto ali realmente acho que Deixou a desejar o evento desse ano Eu fiquei bem frustrado hoje, né? Com a volta da plataforma E não voltou nenhum outro item Um negócio nada a ver, tá ligado? Na minha opinião Enfim, né? Pode comentar o que você acha também Aí nos comentários E bom, manos Outra parada que eu separei aqui É sobre a loja, né? Porque ontem à noite foi lançado então O pacote da Vivinha dos Santos Só que esse pacote Quando apareceu na loja Ele estava bugado Mostrava a quantidade errada de V-Bucks Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter Estamos cientes de um problema Que está fazendo a descrição Da oferta do pacote de tarefas Academia dos Santos Exibir incorretamente Que ele conceda mais do que a quantia correta De mil V-Bucks E eles comentaram, né? Que vão trazer mais informações Assim que possível Mais ou menos, né? Uma hora depois Eles comentaram Corrigimos o problema E agora o pacote de tarefas Exibe a quantia correta De mil V-Bucks Em sua descrição Também concederemos 500 V-Bucks Como compensação A jogadores que compraram Pacote de tarefas Antes dessa correção Então, mano É uma recompensa muito boa, né? 500 V-Bucks Então se você comprou o pacote Recém quando ele foi lançado Nos primeiros minutos ali Se não me engano Menos de uma hora até Ele estava bugado E você vai receber 500 V-Bucks Como recompensa Dessa descrição errada Por parte da Epic Games É uma parada muito da hora, né? 500 V-Bucks É bastante coisa Então, né? Está aí uma notícia boa Para quem comprou o pacote Logo de cara Acho que todo mundo sabia Que era mil V-Bucks, tá ligado? Todo mundo viu os lançamentos E tudo mais Então, né? Acho que nenhuma pessoa Foi, digamos que Enganada através dessa descrição Não acredito eu Mas enfim, né? Outra parada importante Para comentar aqui É a respeito, né? Da possível volta Da skin do Kratos, né? O famoso Kratos aí Do God of War Que ele pode estar Finalmente voltando No início do mês que vem Para quem não sabe A skin apareceu Pela última vez na loja No dia 19 de março Do ano passado 585 dias atrás Há muito tempo, né? Já vai completar Dois anos basicamente Daqui a alguns meses E muita gente, né? Pede de fato A volta do Kratos É um personagem muito legal, né? Que muita gente gosta Não teve até a chance De comprar no jogo Tá ligado? E olhem só No início do mês que vem Vai ser lançado No novo jogo do God of War Que é o God of War Ragnarok Tá ligado? Acho que muita gente Já sabe disso, né? Afinal é uma franquia aí Que faz muito sucesso Muita gente está por dentro Aí já do lançamento do jogo E por isso, né? Realmente a grande expectativa É que o Kratos Finalmente vai voltar Na loja perto Aí do lançamento Desse novo jogo, tá? Não é confirmado Obviamente Por exemplo Esse ano, né? Teve o lançamento De uma nova temporada Do Stranger Things E as skins antigas, né? Como o Sheriff Hopper Lá, o Demogorgon Não voltaram Mas eu acho que o Kratos Acho que ele volta, tá ligado? Acho que ele volta Porque parecer com série ali Tudo mais É sempre um pouco mais complicado Acho que com a questão De jogo aqui, né? Por exemplo As skins de Street Fighter Quando teve o lançamento De novo personagens E tudo mais E elas acabaram voltando Ali e tudo Eu acho que o Kratos Sim, ele pode voltar Já no início do mês que vem Como eu disse Não é confirmado, né? Só pra livrar minha barra aqui Se não voltar Eu disse que não é confirmado Mas eu acredito que sim Então se você curte a skin Já vai preparando os E-Bucks Inclusive, né? O que muita gente está falando É que pode ter lançamento De novos personagens Aí na The God of War Realmente isso pode acontecer E se isso acontecer, mano Há uma grande chance De ter algum campeonato Envolvendo recompensas Aí desses novos itens Por exemplo, né? Como eu falei agora De Street Fighter Quando teve o lançamento De novas skins Depois ali, se não me engano A Kami, né? Teve o campeonato dela Que a skin era uma das recompensas Depois, né? Teve o lançamento Do Blanca, né? Da Sakura Que também, né? Teve a recompensa E tudo mais No campeonato Então se realmente, né? Tiver a parceira de novo Com o God of War A skin do Kratos voltar E tiver lançamento De novos personagens Novos itens Até no geral Talvez tenha algum campeonato Envolvendo recompensa Aí desses novos itens Não a skin do Kratos em si, né? Mas os novos itens do conjunto Pode ser que isso aconteça também Tá ligado? Mas enfim, né? Vamos ver o que a Epic Games Tá preparando pra gente Se realmente os itens vão voltar Se vai ter lançamento De novo item Espero que sim, né? Afinal, muita gente Tá esperando aí A volta do Kratos na loja E pra finalizar Só falando um bug aí Bem chato de gameplay Que um usuário, né? Postou no Reddit Que ele entrou numa partida E rolou um bug Que ele simplesmente Não tava conseguindo fazer arrancado Não tava conseguindo correr Tá ligado? Só que felizmente Um membro da Epic Games Comentou falando Que esse bug Vai ser corrigido Na próxima atualização Que já vai chegar Na terça-feira Da semana que vem Tipo assim É um bug que afeta muito, né? Tipo, não poder correr É muito chato Muito ruim mesmo Aí na partida Mas pelo que eu vi É um bug que tá acontecendo Com muita gente E quando acontece É só numa partida Então se você entrar Perceber que não tá correndo Você pode sair da partida Entrar em outra Que pronto Provavelmente você vai poder correr Normalmente, né? Mesmo assim, né? Claro que afeta bastante Então, né? Caso você esteja sofrendo com isso Tá acontecendo com você Algumas partidas O bug vai ser corrigido Já na semana que vem Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí No que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você tá esperando A volta da skin do Kratos, né? E do God of War Fique ligado que pode voltar Já no início do mês que vem, né? Com o lançamento Do novo jogo aí da franquia Vamos ver, né? Se a Epic Games Vai trazer a skin de volta Vai lançar novos personagens Ou não vai fazer nada, né? Enfim, a expectativa Sempre tá lá em cima, né? Porque a skin não volta Há muito tempo E eu sei, né? Que muita gente tá afim De comprar aí na loja E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes do game Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!